Olá, estamos de volta e logo de cara eu já dou pra vocês um recadinho. É sábado, dia 23, de Geoloc no Cartódromo aqui de Praia Grande. O show faz parte do Esquenta PG. Os portões do Cartódromo abrem às 8 da noite. Corra, porque os ingressos estão acabando. Confira no site mais informações. E mais uma boa notícia na área de saúde em Praia Grande. É que a cidade está programando uma ação integrada para acabar com as filas de espera nas cirurgias eletivas. E tudo começa a acontecer logo nos primeiros meses de 2018. Cerca de 1.700 pacientes aguardam uma cirurgia eletiva. Aquela que é escolhida a melhor data para superar o paciente de acordo com a saúde dele. E as obras no canal Foldback, no bairro Mirim, já estão em fase final. O local está recebendo plantio de arbustos, flores e árvores como palmeira sabal, uma espécie inédita na cidade. Os trabalhos de paisagismo, somados aos de urbanização, estão transformando o local. A ação de revitalização, ampliação e reformulação dos jardins e áreas públicas vem sendo realizada em todo o município. E nós ficamos por aqui. O PG Notícias volta na próxima semana. Tchau!